Atenção, muita atenção, veja, aqui e agora, o conteúdo que o Daqui a Colar hoje compartilha com vocês através de nosso canal. Atenção, umidade, calor, abafo, abafo, bora começar, bora começar, água, nossa senhora, muita água. Você acha que as praias no Brasil é nada especial? Tudo normal, tudo tranquilo, não todo mundo cá, é a mesma coisa. Mas não, na verdade as praias no Brasil são coisa super, ultra, hiper única. Na verdade as praias no Brasil não são as praias, é um shopping. É? Sabia? Sabia não. E isso eu vou provar pra você agora nesse vídeo. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estuda português. Sim, eu já vi as praias antes de me mudar para o Brasil. As praias na Rússia, depois as praias na outros países também, tipo Itália, Bulgária, Espânia, Ucrânia. E olha uma coisa importante, todas essas praias são mesmas. Todas as coisas que eu vi lá, elas são mesmas. Canga, galera na canga sentando ou deitando, comendo o que trouxe e só. Todas essas praias eram assim, absolutamente iguais. Talvez tinha diferença na natureza ou pode ser na cor da água, pode ser na alguma coisa, mas nem tão, não dá uma grande diferença. E depois eu cheguei e vi as praias no Brasil. O que os brasileiros fazem nessas praias? O que tem nessas praias? Como funcionam essas praias? Você não entende do que eu tô falando, não? Para você tudo isso é normal. Tô nem aí! Tudo isso qualquer praia do mundo talvez tenha. Não! As praias no Brasil são únicas, gente, únicas. E agora eu vou falar para você sobre as coisas que existem só nas praias do Brasil. Coisa número um e talvez principal é cadeira e guarda-sol. Para você não, é meio óbvio que eu vou pra praia, então eu vou precisar. Cadeira, guarda-sol, é óbvio. Mas para mim não. Quando eu cheguei no Brasil, o primeiro choque da praia brasileira é que todo mundo aqui fica sentado. Eu nunca vi, nem na vida, nem nos filmes, nem nos fotos, em nenhum lugar. As praias onde as pessoas não deitam, eles sentam. E isso é muito diferente. Sim, talvez nas muitas outras países as pessoas geralmente levam só uma canga pra praia, deitam lá e basicamente só isso. Aqui, praia do Brasil, é praticamente tudo juntos. É uma praça de alimentação, é uma reunião da família, é um almoço juntos, é um encontro romântico, encontro para ouvir música, tudo. Então, para isso, as pessoas sentam. E isso é muito diferente. Eu nunca sentei na minha vida na praia. Mas aqui no Brasil isso aconteceu. Outra coisa é guarda-sol. Na minha primeira praia no Brasil, quando eu cheguei, a gente foi pra praia com meus amigos, eu tava meio que... Guarda-sol, pra que eu preciso guarda-sol? Isso foi até o momento, gringa-russa, conheci o sol brasileiro. É claro, de verdade, no Brasil, o clima realmente é forte. O sol é forte e você vai precisar guarda-sol. Gringo, você não sabe disso ainda. E eu também era essa pessoa que pensava que... Mas não é suficiente só creme protetor contra sol solar? Naquele momento eu pensei, pra que tanto guarda-sol? Porque os brasileiros têm medo do sol. Aí depois aprendi que, assim, também preciso talvez até dois guarda-sóis. Dá uma olhada nessas imagens. Essas praias na Rússia, praia na Itália, praia na Espanha, praias do Egito. As pessoas usam bem pouco guarda-sol. Não existe cadeiras. Todo mundo realmente deita e deita nas coisas que ele trouxe. Agora no Brasil, fora disso, existe também o famoso mesinha. Isso que eu amo quando você pega guarda-sol, cadeira, em algum quiosque, em algum boteco, como que chama isso? E eles ainda te oferecem a mesinha. Existem baixas, existem grandes, que também... Eu não viajei para todos os países do mundo, mas tudo o que eu ouvi, ninguém tem mesinha na praia. Mas no Brasil tem, é claro. E na verdade é legal, é muito confortável, super prático. Eu não sei por que a gente não tem. Agora, se eu vou pra praia, nossa, não vai ter mesinha, não vai ter lugar pra se sentir confortável, sabe? Não só tentar deitar na canga e não vai ter guarda-sol, não é bom. Coisa número dois, é chapéu de palha brasileira. Aqueles chapéus de palha bem famosos marcantes. Exatamente o que você vai ver nas praias do Brasil. De algum jeito, vocês têm o seu próprio modelo e estilo de chapéu de palha e ela é só brasileira. Realmente, eu acho que se eu vou encontrar fora do Brasil, alguém com esse chapéu, eu vou saber com certeza que é ou brasileiro, ou alguém que enviou para o Brasil e ainda usa esse chapéu. Essa forma, esses... Vocês têm esses tecidos coloridos, às vezes, estão bem dentro. Isso também é alguma coisa que eu nunca vi na vida. Não, a gente também usa algumas coisas pra cabeça, pra proteger contra solos. Cabeça, cabelos. E na Rússia e fora outros países, mas, geralmente, é uma bagunça, cada um usa qualquer coisa que quiser. Pode ser alguma... Eu não sei nem nomes dessas coisas, vou mostrar imagens. Ou isso, ou isso, ou isso, isso talvez, pode ser isso, ou isso. O homem sempre acha naturalmente que eles não precisam de nada e depois eles são vermelhos, iguais aos camarões. E no Brasil, essa moda dos chapéus, ela é maravilhosa. Realmente legal, realmente marcante e já traz esse clima e vibe da praia. Lembrei agora dessa cachorra em Florianópolis, com esse chapéu também. Até os cachorros usam isso no Brasil. Nossa, que boquinha. Coisa número 3 é a música nas praias no Brasil. Eu sei, eu sei que é um assunto bem polêmico. Alguém gosta, alguém não gosta. Coisa de preferência. Mas vamos dizer que esse fenômeno existe. E eu realmente vi só nas praias no Brasil. Na verdade, se você vai tocar a música que você ama, você vai gostar. É legal a vibe como a música. Não sei porquê, mas existe alguma coisa que é tipo... A gente está na praia no silêncio, ouvindo ondas do mar. Geralmente só isso. Não, é claro que as praias no Brasil não podem ser assim. Meias super tranquilos, super quietinhos no Brasil. Sempre tem a vibe da festa, de alguma dança, de alguns movimentos do corpo. Vou falar a verdade. Até eu, às vezes, leio na praia a caixa de som. Mas eu uso, tento usar que só eu vou ouvir. Se tem um monte de gente, eu não ligo porque não quero atrapalhar os outros. Ou eu comecei a levar na praia muitos fones de ouvido. Que também não estava fazendo tanto antes. Não chegava na minha cabeça. Então, mais uma coisa que também marca muito as praias brasileiras pra mim. É a música. É sempre ou alguém toca, ou tem caixa de som, ou alguma coisa chega do quiosque. Isso dá mais vibe que exatamente a vibe brasileira. É sua marca autoral brasileira. Virar qualquer visita da praia para uma festinha. Porque, nossa, a vida é única. Bora comemorar. E talvez agora você queira me perguntar. Olga, será que você tem outras redes sociais onde você também posta um conteúdo interessante e divertido? Eu quero saber. É claro, minha gente linda. Me segue também nas outras redes sociais que também eu estou postando muito conteúdo interessante e divertido sobre a minha vida no Brasil, para vocês, especialmente. Caramba, eu sinto que eu estou... Humidando. O meu rosto começa a... Espalhar a água. Tipo, isso não é suor. A água, tipo de água. Ou o suor. Mais uma coisa grande, realmente grande, diversidade da roupa de praia que existe no Brasil. Isso eu comprei aqui, aliás, também, olha. Designer brasileiro, nossa senhora. Eu vou surpreender vocês. Na toda minha vida, antes de mudar para o Brasil, eu tinha só dois biquínis. Dois roupas de praia e só. Todos meus amigos e amigas são a mesma coisa. Por algum acaso, no mundo dos gringos, não existe essa ideia que é... Bora comprar mais roupas de praia. Sabe por quê? Porque a gente não tem. Não tem tantos modelos, tantas opções, tantas cores, tantas coisas, tantos acessórios, tanto tudo que vocês têm aqui no Brasil. A moda da praia brasileira é riquíssima, lindíssima e maravilhosa. Eu só comecei a aprender isso com as brasileiras, na verdade. No início, quando eu cheguei no Brasil, eu fui numa festa, onde tinha piscina. Mas eu não sabia que vai ter piscina. Chegou a bater o sol, como agora mesmo, aliás, do nada. Caramba da minha vida! Proditor salário 80! Então tinha piscina e eu não tinha roupa de banho nenhuma. E falei que, ah, não, eu não vou, não tenho nada pra botar pra entrar na piscina. E uma brasileira me disse, Vixe, mas bora escolher entre minhas, você pode pegar qualquer você quiser. E ela abriu uma guarda-roupa. Eu vi que lá tem um departamento só com os maiores, biquinis e outras peças que dá pra usar na praia. Eu fiquei passada, gente. E nem que ela era rica. Na cabeça de uma russa, que tem mais do que dois biquinis, ou pode ser até um, É já considerado rico, porque isso é abundância. Pra que você precisa mais do que um biquini? Nossa senhora! E eu entendi naquele momento que eu quero também. Isso é lindo, eu escolhi um, usei. E depois começou a minha onda. Vestido de praia, saída de praia, maio, biquini, chapéu de palha, boné, camisa térmica, saias. Vocês tem alguns tipos de boné, sem cabeça também, não sei nem nomes de todas essas peças, na verdade. Porque realmente, muitíssimo, vocês tem lojas específicas onde tem muita dessas coisas. Tipo, sim, no mundo também tem lojas dos biquinis. Mas nunca vai ter assortimento e tantas opções quando tem aqui no Brasil. Então, isso é uma minha nova amor e um novo mundo pra mim. Nunca nem passou na minha cabeça que eu vou ser tão rica com toda essa abundância dos biquinis. A próxima coisa é os serviços que você pode fazer no praia no Brasil, que tem um monte. Literalmente. Tipo, você acha que é uma coisa geral no mundo? Vocês não acham que a praia já tá virando meio como se fosse um shopping, né? Estacionamento, lugares pra brincar com crianças, comprar coisas. Isso tudo sobre a praia do Brasil. Nossa, gente, tantos serviços tem nas praias do Brasil. Eu vou dizer pra vocês. No exterior, só se você vai pra algum tipo de praia, onde tem resort. E lá, sim, eles oferecem alguns serviços de massagem. Algum bar, tem algum garçom e alguma coisa assim. Isso. Mas é caríssimo. Eu nunca fui lá. Isso pra classe altíssima. E nas praias gerais, não existe isso. No Brasil, todo mundo é classe altíssima. Porque nas praias do Brasil, tanta coisa você pode fazer. Minicure, pedicure, massagem, comprar as coisas. Tatuagem de rena. Algumas tranças. Com certeza não vou nem saber tudo. Agora fala sobre a sua praia ou sobre a praia que você já viu no Brasil. Quais mais serviços acontecem lá? Porque eu já vi tudo. Uma mulher, uma vez, estava oferecendo o tarot pra mim, pra descobrir o meu futuro. Tantos serviços. Que parece que eu realmente estou numa... Não sei. Nos parques das diversões. Falando das diversões. Outra coisa é as diversões. As opções, as diversões que existem nas praias do Brasil. Minha gente, no Brasil você não precisa ir num parque aquático ou algo assim. Você pode ir só pra praia. Banana. Pula-pula. Passeios. Diferente esporte. Mergulho. Snorkeling. Tem as pessoas que voam em cima da água. Tem caiaque. Tem stand-upedal. Tem catamarã ou catamarã. Eu nem sei o nome de todos os negócios. Mas é de verdade. Só vem e traz o dinheiro. Só isso. Porque a nossa opção de diversões é sempre gigante. Das algumas eu tenho medo. Várias eu não previ ainda. Eu só ainda estou no caiaque, stand-upedal. Acho que eu vou na banana só uma vez. Só banana no Brasil, uma outra conversa. Emoção. Sem emoção, não existe banana no Brasil. Banana no Brasil é sempre com emoção. Só pra esclarecer, na Rússia também tem algumas diversões nas praias. A banana, tipo, também tem. E pode ser donut. Alguma coisa, tipo, na forma do donut. Que as pessoas usam no jeito de banana. Mas é só isso. Caiaque, stand-upedal. Eu descobri o que é só aqui no Brasil. Ah, lembra daquele vídeo no meu canal, Nossa Senhora, quando eu quase quebrei-me toda. Quando eu fiz aquele mais um esporte de água aqui no Brasil. Oi, depois assista. Nossa Senhora, quantos micos eu lá paguei. Quanto a gente riu, quase chorou. Porque era dói um pouco, mas no final muito divertido. Maravilhoso. Uma Disneylândia completa. Próximo, é os compras, minha gente. Vocês já pararam pra pensar quanta coisa você pode comprar na praia do Brasil? Agora vocês começam a entender, né? Porque eu chamo, às vezes, as praias do Brasil é um shopping. No Brasil você pode ir pra praia sem nada. E, literalmente, tipo, comprar tudo. E fazer tudo. E se alimentar. Mas sobre isso depois. Agora exatamente queria falar sobre as compras. É difícil imaginar que você não vai conseguir comprar alguma coisa na praia do Brasil. Mesmo se você é gringa, chegou no Brasil, do avião, sem nada. A companhia perdeu seu bagagem, você chegou sem nada. Só vai pra praia do Brasil. Nossa. Toda roupa de banho você vai comprar. Óculos de sol, eles vão te oferecer. Você vai conseguir comprar. Creme, guarda-sol, protetor celular, também vai ter. Contra mosquitos, também eles vendem alguma coisa. Chapeu de palha, chapeu de noe palha, boné, qualquer coisa. Também você pode comprar lá na praia do Brasil. Se você está com criança, brinquedos de todos os tipos, também eles vendem tudo isso. Se você quer se arrumar melhor brincos, algumas coletes, algumas brasletes, todos os acessórios, também tem qualquer acessório para celular. Capos para celular, películas para celular, carregadores. Esses negócios para nadar com celular, vocês têm... Nossa, eu nunca tinha antes, agora também tenho. Você bota celular dentro e seu celular não vai semelhar. É uma coisa ótima. Chinelos, não se preocupe, também tem. Cangas e a minha coisa mais preferida é rede. Quando eles vendem rede na praia, é realmente ótimo. Você pode comprar tudo. Se você se preocupe, para onde eu vou botar tudo isso? As bolsas também vendem na praia. É difícil entender o que não vendem na praia, hein? Tudo planejado. Tudo planejado. O brasileiro sabe organizar uma boa estadia na praia melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. E para o final, eu deixei a coisa mais importante. Coisa mais gostosa, literalmente, é a comida e bebidas. Quantidade das comidas e bebidas que você pode comprar na praia do Brasil? Nossa, eu não sei se existem alguns restaurantes com tantas quantidades das coisas. Quais podem ser oferecidas nas praias no Brasil? Nossa senhora, o que eu vou começar? Será que eu, somente uma gringa, posso explicar, posso lembrar todos, 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 as opções da comida que existe na praia do Brasil? Vale lembrar que aqui, talvez, que a região brasileira tem suas especialidades, suas comidas específicas, seus petiscos locais, suas tradições de o que comer na praia. Olha, eu sou da família dos farrofeiros. Sim, vocês assim chamam as pessoas desse tipo, quem traga comida para a praia? Porque na toda minha vida não tinha nada na praia para comprar. Praias na Rússia, nada assim. As praias no Egito que eu vi não, e outras lá na Europa também não. Talvez vai ter algum restaurante na entrada na praia, isso talvez é universal, mas é restaurante. Tipo, é o lugar onde não dá para entrar de biquíni, é o restaurante onde você precisa estar mais ou menos arrumado, e não é barato. Vamos falar a verdade. E não é alguma coisa que você pode pegar para petiscar e ainda não vender o rim. E aqui no Brasil, os brasileiros organizaram tudo. E até aqui são algumas comidinhas que eu já vi vendidas no Brasil, e por favor, me fala se tem mais. Nossa, já estou babando. Milho, clássico. Queijo coalho, também. Cachoro quente, pastel. Chor e pão. X salada, lanches. Batata frita. Esse não precisa nem anotar, eu lembro. Não tem batata frita, a gente não está na praia do Brasil. Frutas do mar, né? Sempre tem frutos do mar nas praias do Nordeste. Quando eu fui lá nas praias, nossa, 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 que bom, que bom, que bom. Camarões, lagostinos, outros que eu não lembro o nome, caranguejinhos. Sorvete e açaí. A gente não pode esquecer sobre esses atributos importantes. E, claro, as bebidas. Cervejas, sucos, água de coco, caceteis, capirinhas. Esses negocios que as pessoas carregam, como as frutas e lá, capirinha, capirosca, tudo junto. Estão lindos, sempre essas frutas tão atraentes. Ah, e salada de frutas? Refrigerantes. O que comem nas suas praias? Aliás, eu sei que também existem praias de água doce no Norte. Vocês comem lá também as coisas? Existem as pessoas que inventem as coisas? Tipo, gente, não se segura. Bota tudo o que tem mais nas suas praias de comida aqui nos comentários. Eu quero saber. E será que existem alguns pratos que eu não conheço, que são especificamente os pratos das praias, que vocês comem sempre na praia? Ah, e os doces? Também devem ser doces nas praias. Ah, churros também sempre tem. E cocada, talvez, né? O que mais? Fala de tudo. Outra coisa que eu nunca vi nas outras praias, em nenhum outro país, é areia sólida nas praias do Brasil. Aqui agora não é assim. Essa areia é bem mole, não sei como se chama. Mas em algumas praias existe aquele tipo de areia que é tão sólida que os brasileiros podem fazer caminhadas de bicicleta, de buggy. E às vezes até os carros da polícia também estão passeando por essa parte de praia tão sólida que dá pra fazer corridas, dá pra fazer esporte. Isso é, tipo, muito legal. A praia literalmente vira uma... Pista! E agora me fala que tudo isso não é prova que o praia no Brasil é único. É um shopping mall verdadeiro, onde você pode chegar, comer, se vestir, comprar tudo o que você precisa, carregar seu celular, botar seus crianças pra se divertir, deitar, descansar, aproveitar, fazer massagem, fazer manicure e, talvez, tomar banho. Vamos não esquecer também de tomar banho, porque também dá pra fazer na praia no Brasil, é claro. Fala mais sobre as coisas das praias brasileiras que eu ainda não conheço. Eu estou muito curiosa, vou ler tudinho nos comentários. Compartilha esse vídeo com seus amigos, porque seria maravilhoso que mais brasileiros vai saber que eles realmente vivem num país bem único. Único. Único, Olga. Eu amo gravar esse vídeo aqui pra vocês. Gente, talvez eu já me queimei toda. Porque a minha pele não está acostumada. Como a clima brasileira, água é tão gostosa, eu vou pular agora mesmo. Mas você fala pra mim nos comentários, quais outras coisas tem nas praias do Brasil que eu ainda não conheço. Qual comida específica você come na sua praia. Quais coisas as pessoas vendem, quais serviços eles oferecem. O que vocês fazem, como vocês vivem, onde vocês moram, o que vocês comem. Deixa o like para esse vídeo. Beijo no coração. Tchau, tchau. Corre, russa, corre!